. 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 Ok, o azul Quando eu uso um tom mais escuro Eu estou criando novas ondas Alta Sabrina perguntou se aquele pincel É pincel leque É pincel leque Não é que eu uso não, Sabrina É porque ele estava aqui e eu estou usando Mas dá para usar Então, gente, tudo dá para usar É só saber usar E para que, né? A função Você tem que Dar uma função para o pincel Às vezes um pincel gasto Ele serve para alguma coisa Em vez de vocês pegaram o pincel e jogar fora Tá?